Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Indo ao dentista Indo ao dentista Vai esticar meus dentes Vai esticar meus dentistas Não estou com medo Não estou com medo Dentistas se importam Dentistas se importam Abra sua boca Abra sua boca O que temos aqui? O que temos aqui? Dentinho mole Dentinho mole Você tem Um dentinho mole Dentinho mole Dentinho mole Você tem Um dentinho mole Não se preocupe Não se preocupe Isso é normal Isso é normal Seu dente vai cair Seu dente vai cair Um outro vai nascer Um outro vai nascer Obrigada, seu dentista Obrigada, seu dentista Não foi tão ruim Não foi tão ruim Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Cantando com a motorista 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 Cantando com a motorista Vamos pra escola Ela canta e divertido Colegas cantam Comigo Cantando com a motorista Vamos pra escola Aprendendo com o professor Aprendendo com o professor Aprendendo com o professor Amamos aprender Brincamos todos juntos 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 Brincamos todos juntos Na hora do recreio Corremos E rimos Jogamos E nos divertimos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Cantando com a motorista 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 Cantando com a motorista Vamos pra casa Tivemos um grande dia Trabalhamos Brincamos Cantando com a motorista Vamos pra casa Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sabe quais elas são Cores do arco-íris Vamos cantá-las de novo Cores do arco-íris Cores do arco-íris Cores do arco-íris Sim, são muito lindas Cores do arco-íris Cores do arco-íris Cores do arco-íris Cores do arco-íris E rosas fazem um arco-íris Puxa! Está tudo bem Meu bebezinho fez um dodô Vou te ajudar, seus olhos enxugar Pra fazer você se sentir melhor Foi só um arranhão E então você pode voltar a brincar Puxa! Você se sente bem Meu filhinho Se machucou Ralou o joelho Um pouquinho Está vermelho Por enquanto, mas logo Vai passar E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem Minha filhinha Se machucou Você caiu no chão Correndo por aí Vou te abraçar Pra você melhorar E sorrir outra vez E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem A mamãezinha Fez um dodô Depois de tantas quedas E machucados A tristeza logo passou Nós voltamos a sorrir E então Agora vamos brincar Outra vez A família A총 O que é para jogar O que é prazer É uma espécie O que é a vida É uma espécie Eu vou te abraçอย Um coração O que é prazer Você pode dançar O que é paraer Seu se mortgage Tá no meu muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acidentado, acidentado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acidentado, acidentado Humpty Dumpty desastrado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Humpty Dumpty desastrado Humpty Dumpty desastrado Meme, ovelha negra, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Meme, ovelha negra, mais uma vez Meme, ovelha vermelha, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Meme, ovelha vermelha, mais uma vez Meme, ovelha verde, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Meme, ovelha verde, mais uma vez Meme, ovelha azul, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Meme, ovelha azul, mais uma vez Meme, contando ovelhas coloridas Diga as cores de cada ovelhinha Viu uma vermelha, laranja, amarela Verde, azul ou roxa É hora de dormir É Halloween É Halloween, gostosuras ou travessuras Sim, 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 vamos todos lá brincar Pode fazer uma máscara medonha Sim, 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 posso fazer uma máscara medonha Pode fazer um chapéu de bruxa Sim, 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 posso fazer um chapéu de bruxa É Halloween, gostosuras ou travessuras Sim, 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 vamos todos lá brincar Podemos tocar a campainha Sim, 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 podemos tocar a campainha Vamos gritar gostosuras ou travessuras Sim, 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 vamos gritar gostosuras ou travessuras Gostosuras ou travessuras É Halloween, gostosuras ou travessuras Sim, 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 vamos todos lá brincar Sim, 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 amamos dizer obrigado É Halloween, gostosuras ou travessuras Sim, 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 vamos todos lá brincar Viva! Feliz Halloween! Viva! Tubarão bebe Tubarão bebe Tubarão bebe Tubarão pirata Tubarão pirata Tubarão zumbi Tubarão zumbi Tubarão robô Tubarão robô Tubarão robô Tubarão robô Tubarão super irai Tubarão super irai Tubarão super irai Tubarão super irai Tubarão cab pó Tubarão abóbora Tubarão abóbora Tubarão fantasma Tubarão Fantasma Tubarão Fantasma Tubarão Fantasma Halloween 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 Turu-turu-turu halloween Ei você Algum barulho ouvir Será o monstro Que você viu Será que aquele é É um zumbi Oh, não! Está vindo pra cá Vamos todos fugir daqui Ufa! É o papai fantasiado Ei, você! Uh! Algum barulho ouviu? Será um monstro Que você viu? Será um fantasma Debaixo das escadas Olhe com cuidado e vem comigo Posso ver uns pezinhos Ufa! É um alien condensais Ei, você! Uh! Algum barulho ouviu? Será um monstro Que você viu? Será um vampiro Atrás da gente Parece que está vindo pra cá Com uma capa muito longa Ufa! É a mamãe nos assustando Ei, você! Uh! Algum barulho ouviu? Será um monstro Que você viu? Ufa! Ufa! Com barulhos pulos e muitos sustos Os monstros dançaram por aí Mas tudo era de brincadeira Ufa! Ufa! Halloween é bom com amigos Seu McDonald's Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, ó Com um oink oink aqui Um oink oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, ó Com um o mu aqui Um o mu lá Aqui um o mu lá Um o por todo lado Um oink o oink aqui Um oink o oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ó Um qua qua aqui, um qua qua lá Aqui um qua lá, um qua por todo lado Um mu mu aqui, um mu mu lá Aqui um mu lá, um mu por todo lado Um mu com oito aqui, um oito um oito lá Aqui um oito lá, um oito por todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia ó Seu McDonald tinha um sítio ia ia ó E nesse sítio tinha uma ovelha ia ia ó Com um me me aqui, um me me lá Aqui um me lá, um me por todo lado Um me com um qua qua aqui, um qua lá Aqui um qua lá, um qua por todo lado Um mu mu aqui, um mu mu lá Aqui um mu lá, um mu por todo lado Um oito um oito aqui, um oito um oito lá Aqui um oito lá, um oito por todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia ó Seu McDonald tinha um sítio Hora de ir embora Bebezinho a chorar As estrelas a brilhar Com a canção de Nina O soninho vai chegar Carneirinho saltitantes Quantos você pode ver? Um e dois, três e quatro Saltitando por aí E os patinhos tão fofinhos Quantos você pode ver? Um e dois, três e quatro Flutuando por aí Com a canção de Nina E a Twinkle a brilhar Feche os olhos, bebezinho Você logo dormirá Vamos para a praia Vamos para a praia Cavar, cavar, cavar Cavar, splash, splash, splash Todos vamos juntos, todos vamos juntos Cavar, cavar, splash, splash, splash Não precisa ter medo, não tenha medo Brincando aqui na água Brincando aqui na água Com os seus amigos preparar Com os seus amigos preparar Apontar Um, dois, três, entrando no mar Logo de uma vez Vamos para a praia Vamos para a praia Cavar, 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 splash, splash, splash Todos vamos juntos, todos vamos juntos Cavar, cavar, splash, splash, splash Com um balde e uma pá Com as suas flutuando na água Brincando aqui na água Brincando com chat Estão sem bons bons yeah Com um balde e uma lag Procambiental dos seus filhos Grande por aí Com uma olhada Qu voltar um balde e um limpar E com uma brilhante vão nas puxas Libiao, axé, animas Toca para a praia Trocambiental da praia Splash, splash Fizemos piqueniques sentados na areia Com sorvete refrescante derretendo em nossas mãos Contando os peixinhos Um, dois, três Nós amamos nosso dia na praia Cinco patinhos que eu conheci Grandes, pequenos, fofinhos também Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá, quá, quá Quá, 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 quá Cantava com os outros um quá, quá, quá Pelo riacho eles dão Rebola, bola, bola Pro um lado e pro outro Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá, 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 quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um quá, quá, quá Voltando do riacho eles vinham Rebola, bola, bola, trá, lá, lá Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá, 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 quá Quá, 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 quá Cantava com os outros um quá, quá, quá Quá, 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 quá Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Montar carvão Lá vai o vagão Você ouviu o motor Tica, 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 tica Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Olha lá fora Pauna e flora Você ouviu o motor Você ouviu o motor Tica, 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 tica Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Perto da praça Quanta fumaça Com um pofo e um soprão Tava um soprão Andando de trem Andando de trem Andando de trem Desacelerando Andando de trem Todo mundo sabe É a parada O trem encaixa O motorista vai dizendo Todo subindo A bordo do trem Andando de trem Por muitas milhas Andando de trem Todos sorriem Amamos o trem É divertido Todo mundo diz Viva, viva Amamos o trem As crianças perguntam Vamos de novo Andando de trem Tchau, tchau, tchau 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 Mamãezinha Nos desculpe Perdemos as novinhas Quê? Perderam as luvinhas, gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, não desculpe Perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas, gatinhos maus Mas não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, não desculpe Perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas, gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos acharam as luvinhas Trabalhar, trabalhar é tão legal Trabalhar, até terminar Um pouco de esforço faz a diferença Então vamos trabalhar É pra já Se você quer algo Precisa tentar E se esforçar Pelo que gosta Trabalhar, trabalhar é bem legal Trabalhar, até terminar Trabalhar, qualquer tarefa Vamos começar Arrecassem as mangas E se envolva já Trabalhar, trabalhar é bem legal Trabalhar, até terminar Um pouco de esforço Um pouco de esforço faz a diferença Então vamos trabalhar É pra já Termine o trabalho Que prometeu fazer Não deixe a tarefa Pela metade Trabalhar, trabalhar é tão legal Trabalhar, até terminar E no fim do dia Quando você terminar Verá que ajudar os outros Te faz sentir melhor E apesar do dia longo Você fez algo que gostou Terminou o seu trabalho E a recompensa ganhou Trabalhar, trabalhar é tão legal Trabalhar, até terminar Um pouco de esforço Fez a diferença Você conseguiu o que queria É isso aí E a recompensa ganhou É isso aí Não vai l synagogue E Isra Basta A Basta Basta